Oi, eu sou Fernanda Lima, mais uma brasileira triste com a corrupção que humilha e divide tanto o Brasil. Tá na hora da gente conhecer os nossos deputados, tá na hora da gente pressionar esses caras. Foi criado aqui um site bem legal, que é o www.342agora.org.br, onde você consegue entender o que tá acontecendo. Então, são 342 votos necessários na Câmara dos Deputados para que o Temer seja investigado. E aqui tá o placar dos que até agora são contra a investigação, que estão indecisos, e os que são a favor. Você pode clicar aqui e mandar um recado pra eles, fazer aquela pressão. E aqui nos estados também você clica e você vai conhecer os deputados de cada estado e a situação deles. Temer deve ser julgado sim, e todos devem ser julgados, todos, sem exceção. Senão o Brasil não vai mudar.